Música Alô galera, estamos dando isso aqui, é mais um programa Raio X pela TV Pinheiro, canal 6 da NET Vocês já sentiram um clima diferente, né? Abertura, um som diferente Mas sabe o que é? A gente está hoje num clima de rebeldia total Eu estou recebendo a dubladora da protagonista da novela Rebelde, né? Do SBT Ela é atriz, começou a sua carreira desde os 9 anos de idade, né? Fazendo dublagem, fazendo teatro, já fez cinema Eu estou falando da minha amiga, Flávia Fontenegre Tudo bem, Flávia? Tudo bem, amém Prazer ter você aqui Que bom pra você ver a minha Difícil, né? Conseguir trazer você pra cá O que você faz de tanto? O que você está fazendo? Então... De tão difícil Você foi pra São Paulo, não foi? Você foi pra São Paulo? Foi, foi Eu fui, essa semana eu fui pra São Paulo gravar um comercial da boneca da Mariana, do Cúmplices do Resgate Que é uma outra novela que eu do bem, do SBT, que está reprisando agora Que eu tinha prazer de... Você fez, é, você fez Eu falei o meu filho É, o meu filho E foi, e foi uma, 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 você entrou numa substituição, não foi? É, assim, o primeiro, o início da novela era uma outra atriz que foi substituída lá no México E eles colocaram a Daniela Lujan, que já era conhecida, né? Que já tinha feito várias novelas e era um ídolo infantil lá E que você já dublava Já tinha dublado, na Luz Clarita e no Diário de Daniela Você começou com quantos, quantos anos na carreira, assim, de atriz? É, eu comecei com nove anos Nove anos? É, foi assim, meio que de brincadeira Eu estava de férias no colégio, férias de verão E aí, o meu pai ia fazer um programa de rádio com o André Filho Lembra do André Filho? Poxa, saudos do André Filho E ficou amigo da família E ele ia lá em casa, ele adorava Aí eu falava, ai André, por favor, deixa eu ir um dia lá nos estúdios conhecer Eu quero conhecer as vozes, tal E aí... No estúdio de dublagem É, no estúdio de dublagem E aí ele me levou um dia lá na Herbert Richels E eu fiquei apaixonada ouvindo as vozes, assim, do Lion, do Thundercat, sabe? Do He-Man E aí, conversando, eles estavam fazendo um curso com o Newton da Mata Que era lá na Herbert Richels mesmo E eles estavam precisando de voz infantil Falaram, faz o curso Aí eu falei, ah, mas eu sou muito tímida Aí minha mãe, não é bom que você perde a timidez, vamos tentar Aí minha mãe até fez o curso comigo também Ah, fez? Fez, sim E aí eu fiquei apaixonada, nunca mais larguei E teatro, como foi? Você começou a fazer teatro logo em seguida? É, um pouco depois eu já fazia umas coisas, assim, no colégio, né? Comecei a fazer teatro no colégio E a gente fez umas participações, assim, em videoclipe do Trem da Alegria, na época E depois eu comecei a fazer cursos, fiz Ah, você fez, nessa época de teatro logo em inglês, você fez o Pássaro Azul, que era um infantil? Fiz o Pássaro Azul, é Sua primeira peça? Foi a minha primeira peça Mas depois você emendou logo com o Menino Maluquinho Foi Chapeuzinho Vermelho E aí, quando eu já estava maiorzinho, pouco, quer dizer, já fiz a primeira peça profissional Foi com 15 anos Foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo Com músicas do Eduardo e do Zeque Foi muito legal A família sempre esteve, assim, do teu lado, te apoiando? Com certeza, assim, meus pais sempre me deram o maior apoio A minha família, assim, é de advogados, né? E eles, assim, nunca interferiram na minha escola Sempre procuraram orientar, né? Falaram, olha, é uma carreira difícil, é isso mesmo que você quer Na época do vestibular eu fiz direito, eu fiquei meio balançada, assim Você é uma advogada dubladora ou uma dubladora advogada? Eu acho que eu sou uma dubladora advogada Ela é filha do famoso, né? Delegado Fontenelle, né? Que todo mundo conhece Você também tem um tio que é lá do fórum, né? O Celso Fontenelle, que foi o presidente da OAB dos Advogados E a filha dele agora é a candidata a presidente da OAB, a Carmen Fontenelle É um compromisso muito grande, assim, carregar esse sobrenome, não, pra você? Não, não Eu, assim, eu tenho a minha família, assim, da... Da... Daquilo que eles procuraram me passar Mas o seu negócio mesmo é interpretar É O que foi desses personagens de dublagem, assim, que você mais gostou de fazer? Os personagens? Eu adoro todos, assim, eu... Eu, assim, o desenho que eu amo é a Lola Dos Baby Lola nem faz A Lola é assim Ela fazia assim Vovó, a perninha não quer brincar comigo Você também participou do desenho do mundo, tem chi? Tem chi Tem chi Fazia Sasami Que era uma garotinha, assim, com um cabelinho enorme, azul Que era também toda fofinha E essa Roberta, da novela Rebelde, né? Que tá fazendo o maior sucesso no SBT Como é que foi que pintou ela, assim? Como é que você pegou essa boneca? Ela já era? Você já tinha dublado ela antes? Não, eu não tinha dublado ela antes Ela... Eu fui indicada pelo SBT O SBT, eles estavam escolhendo as vozes E lá na Herbert Richards Os diretores, eles indicaram algumas pessoas pra fazer E o responsável do SBT me escolheu Como é que a Roberta fala, assim? Ela, ela... Porque é a sua voz mesmo, né? É muita interpretação É muita interpretação É que ela é um pouco rebelde, né? Como é que ela faz? Ela é agitada Ela é agitada Eu acho que o meu sistema é uma loucura pela Roberta É Toda... Como é que ela... Como é que ela deve ser? Ela sempre fala assim pra mãe... Coitada da mãe dela A alma Que é quem faz a Gabriela Picardo É... Ela implica muito com a mãe dela Então ela fala assim Fica, o que você faz com o perfume? Você passa ou bebe? Será que aqui não tem gente que pensa? Vocês, recentemente, né? Os principais, né? Da novela Rebelde, né? Eles fizeram um conjunto, né? Eles sentam e vieram... RBD Fizeram o RBD RBD Estiveram recentemente aqui no Maracanã Lotaram, né? Estiveram em São Paulo Você teve contato com a atriz que faz a mulher? Não, assim... Inclusive, eu gostaria de ter... Você teve contato com o SBT? É, eu estivemos lá... Vocês foram lá? Eu recuo duas vezes... É... Então... Olha, fica aí a sugestão Pra próxima vez que eles vierem ao Brasil Seria muito interessante, né? Você não acha? Inclusive, eu vi uma entrevista deles Eu acho que foi na Hebe Ou no programa... No programa do SBT Que eles falaram que viram a voz em português E gostaram muito Fiquei muito feliz Porque... É isso mesmo Porque a gente faz com o maior carinho A gente procura reproduzir Com maior fidelidade, assim, original Que bom que eles gostaram, né? Agora tem que haver esse encontro Eu... Vamos... Eu tô afim de matar aqui a curiosidade, né? Inclusive, o pessoal de casa Eu tô conversando com a Flávia Fontenelle Que faz a voz da Roberta Quer dizer, vamos juntar as duas coisas agora Assistindo um textinho Vamos ver? É verdade Então, Flávia Fontenelle Numa cena da novela Rebelde Ano, Roberta Eu sou Roberta Paz Eu sou Lenny Ah! Meu Deus! Ok, ok Sorry, mas eu amo você Eu amo, eu estou louca sobre você Eu não posso acreditar Eu não sei... Eu... Eu... Eu aprecio, mas como você acredita? Ah... Eu não sei... Ah... Oi... Explica pra ele, por favor Pese pra mim deixar ver o ensaio, por favor Eu tô pedindo de joelhos Eu entoro, por favor Eu amo você! Por favor, gente Diz pra ele Diz, she wants to see your rehearsal tonight She wants to know, that's okay Um... Yeah, I figure... It's okay Ok, we have a band Além dela falar muito rápido Né? E ela fala um pouco atropelado E não termina o outro Não espera o outro terminar de falar E já começa a falar de novo Tem uma coisa lá no México Você sabe Porque eu também vivo Os novelas de mexicanos Eles não decoram o texto Não, eles têm um ponto eletrônico Inclusive, a gente assistindo as novelas Né? Eles não têm nem o cuidado de esconder É... Eles não têm ouvido assim A gente vê É, agora é... É wireless, né? Não é mais esse que aparece Da Rebante é mais moderno É um sem fio Fica dentro da roupa É... É mais moderno É bem o meu, né? Eu dubloi uma novela Que ele falava o tempo inteiro Com o maior botãozão Sim, mas aí era difícil É, então Exatamente porque eles não decoram Tem um ponto eletrônico Que desimprovisa muita coisa Então, além de ela falar rápido Atropelando os outros atores Ela vai improvisando Coisas que não estão no texto E aí a gente também tem que ter Esse jogo de cintura Você, você, além de ser dubladora Você já participou de novelas Né? Fazendo participações É... Novelas da Globo Né? Você fez... Você fez Bárriga de Aluguel Não foi? Qual foi o... Quem sou eu? Quem sou eu? Você participou também de Caceta e Planeta É... Eu me lembro de você No... Jubelula Aham Foi, você fez? Foi, era criado Você fez também Você já falou o clipe Do Trem da Alegria Isso, é É... Já aconteceu assim Flavinha De... Tentar e puxar tapete Né? Porque toda profissão Tem isso, né? Você... Uma das... Eu acho Eu acho Você é uma das pessoas Além de ser um doce de pessoa Você é uma das vozes mais conhecidas dessa geração sua Porque você só protagoniza Quer dizer, você faz outras coisas Mas assim... Sabe? Existe essa concorrência desleal dentro da profissão? Existe, assim... Uma das coisas no início que... Porque eu fiquei um pouco afastada da minha carreira artística Na época que eu comecei a fazer faculdade, estagiar Eu mantive a dublagem Mas num patamar menor Dublando só as minhas personagens fixas E o que eu tinha muito na minha cabeça era isso Falei, poxa, mas no meio artístico Tem tanta essa coisa de puxar tapete Aquela coisa do QI, né? Que indica E depois eu me conto O que não era só no meio artístico Em qualquer... Na advocacia Em qualquer área Já tem concurso público Quer dizer que era uma coisa pra ser, né? Isenta E a gente descobre aí Fraudes Pessoas que são filhos de desembargadores De... Enfim, né? E... Mas já aconteceu De... Assim... Porque na dublagem A gente tem o boneco, né? Que a gente chama Essa expressão O boneco Que é o ator que você dubla E como a voz Faz parte da personalidade do ator Procura se manter A mesma voz Em todos os filmes Então Aquela atriz Ou o ator Fica sendo o nosso boneco Mas acontece De todas as pessoas Trocarem Ter dublado em outra empresa Ou em São Paulo Em outro lugar E... E aí eu fico assim... Você tem ciúme Eu não tenho ciúme Eu soube que inclusive Aconteceu lá na época de Riche De chegar em duas novelas Não, de numa novela só Ter duas bonecas suas E você teve que optar E você ficou triste E você entrou Entrou no departamento E pediu Até pra dar uma opinião De como você gostaria Que você gostaria Que você gostaria Que você gostaria Na verdade Não chegou a ocorrer isso Eu tava dublando a Rebelde E aí na segunda temporada Teve um rumor Que a Daniela Lohan ia entrar Que eu já tinha dublado Em quatro novelas Não, a Daniela Lohan não É assim Sabe Como se fosse um filho E aí Aí eu falava Ah Flávia Não tem jeito Fazer o que? Aí eu falei Ah ela vai entrar mesmo Olha Ainda bem que ela não entrou Foi todas as minhas razas E aí eu falei Ah mas poxa Então se tiver que botar outra pessoa Ah deixa eu ajudar a escolher Eu escolhi a pessoa Que acho que tem a ver Você também participou Da dublagem Do entrevista com o Mourinho Você fazia A Cláudia Que era interpretada Pela Christian Dunst Que imagina Você sente mais dificuldade Em fazer novela Desenho Dublar Novela, desenho Ou filmes? Ou não tem? Não tem diferença Não tem diferença? Não, assim Em grau de dificuldade Não Depende do trabalho em si Pode ser um desenho Que tem uma dificuldade maior O desenho normalmente Eu não tenho dificuldade O que acontece muito Nessas novelas mexicanas É dessa coisa Da improvisação Eu acho que Se eu tivesse que dizer Alguma coisa Que é um pouco mais difícil É o desenho japonês Porque a gente se ouve em japonês Porque a gente se ouve em japonês Porque a gente se ouve em japonês E assim Eles imparam Imparam E você não tem noção do ritmo Você vai se sentindo o ritmo E de repente eles E eu não tem noção do ritmo Já que eu vou E para E para Existe uma frase enorme E só E eu Que significa Tomei café da manhã Fui para o colégio Voltei para a casa E eu E esse personagem que você fez Na entrevista do vampiro Era uma Como é que era? Era uma adulta? Era uma Como é A Cláudia Era Foi Transformada em vampira Quando era criança E no decorrer do filme Eles contam o que passa Trinta anos Só que como ela não envelhece Ela também não cresce E ela se torna uma mulher No corpo de uma criança Era difícil fazer? Você faz uma voz De criança Foi um dos trabalhos Mais difíceis que eu já fiz Porque Quando eu Procurava a interpretação Naturalmente Minha voz engrossava Porque eu tinha que fazer Uma interpretação madura Mas a voz tinha que ser De uma criança É Com uma interpretação madura Vamos Vamos assistir A Flávia Na entrevista com o vampiro Fazendo Passando por esse sacrifício Roda então E a entrevista Com o vampiro Fazendo A Cláudia A Cláudia Roda aí Quer que eu seja Uma criança Para sempre Cláudia não Por que não? Não posso mudar A Flávia É Fava Uma dúvida Eu vou ter que ir para um intervalo comercial, Flávia, e eu vou te fazer uma pergunta para você me responder depois. Você é bonita, né? Jovem, talentosa, a voz conhecidíssima. Você já me falou nos bastidores que se chamasse para fazer uma novela com uma atriz mesmo legal, com um personagem legal, o que você já fez, participações, você faria. Você sabe que essa onda toda, o cara fica famoso na novela das oito, a atriz, tal, chama logo para posar nua, chama logo para posar nua. Se chamassem você para posar nua para uma revista Playboy, você faria? Você vai me responder isso? De próximo bloco. Bom, não saiam daí, você que chegou agora, eu estou entrevistando Flávia Fontenelle, atriz, dubladora, uma das vozes mais conhecidas do Brasil. E minha amiga, tá? Eu vou para o intervalo e volto rapidinho. E aí Eu vou para o intervalo e volto rapidinho. E aí E aí Eu vou para o intervalo e volto rapidinho. E aí Eu vou para o intervalo e volto rapidinho. Eu vou para o intervalo e volto rapidinho. Mas por que? O que foi que eu fiz? Você existe. Você existe. Isso é o que você fez. Existe. Nesta casa todos têm consideração demais por você. E já é hora de alguém colocar você em chão. Tá me machucando. Tá me machucando. De volta com o programa raio-x, como vocês viram, né? Eu fui para o intervalo. Mas voltei com a cena de uma outra novela que é a Flávia Fontenelle e protagonizou que foi a Luz Clarita. Luz Clarita era uma garotinha. Era a Daniela Lujan. Era a Daniela Lujan. Foi a primeira novela dela. O que é mais difícil? Fazer voz de criancinha ou de adulto? Eu não tenho isso também. Você sente facilidade? Eu acho que eu tenho facilidade para os dois, né? Isso depende da idade. Se você me pedir para fazer uma voz mais velhinha, eu não posso fazer direito, não. Mas o diretor fica sempre. De vez em quando você esquece, tá vendo? Exato. O diretor orienta, né? Porque comigo aconteceu. Esse Power Ranger que está passando aí. Eu faço vermelho. Sim. E ele é um adolescente. E de vez em quando eu esquecia. E eu me lembro que voltou uma cena para eu refazer porque achava que era um outro dublador. Não, eu esquecia. Acontece com você então isso também? Ah, olha, pouco. Assim, porque quando eu comecei a dublar, eu era criança. Então, só dublava criança. Depois eu recebi muito grade, comecei a dublar mocinhas. Mas como a minha voz é leve, eu tenho facilidade para fazer a voz infantil. Às vezes, o diretor fala, olha, Flávia, faz um pouquinho menorzinha. Ou então, às vezes, olha, tá pequena demais. Faz um pouquinho maior. Você pode sintetizar, assim, quais os personagens mais famosos que você já fez de desenho japonês, de novela, de filme? Olha, os últimos que eu dublei foi a Alberta, da Rebelde. A Hannah, do Everwood. A Rachel, do One Tree Hill. Todo Bundo é Médio, do Zakim Kold, que é um seriado da Disney Channel. Faz o Newhouse, dos Simpsons, até a segunda, terceira temporada. Você fez o Smallville. Fiz o Smallville. E a Supergirl. Foi, no finalzinho. No final, é. Destruidora, cara. É, foi legal, né? Foi bem legal. Até te falei, eu vi hoje você e tal. É. Que mais, assim? É. A Daniela Lujan. A Daniela Lujan, nas quatro novelas que ela protagonizou. Ai, tanta coisa. Tanta coisa. Cinema, você fez um curto agora, que era Regressões. 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 Do Tio Bambino. É, bem legal. Legal, ué. Bem legal. É, ela falou que é bem legal. Vamos, você tem uma ceninha. Tenho, tenho. Ele não tá em fase de edição, mas eu consegui. Vamos ver, então, a Flávia Fontenelle fazendo agora como atriz, né? Aparecendo o filme Regressões. Esta é a última parada antes do nosso contato com o local onde, no final do século XVIII, um quilombo foi massacrado por um grupo de... Uma vez mais robusta que J Burnettou... 것ins sei a yourself. Não vai pegar pra lá. E, bem legal. Ah! 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 E! Ah! 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 Tem dificuldade de fazer cinema? Eu sempre pergunto porque são coisas diferentes, né? Fazer cinema, teatro, televisão, dublá. Esse foi o primeiro filme que eu fiz, assim, na minha vida. Gostei muito. Inclusive, eu tô até pensando em um de repente, não sei lá, porque eu tenho uma faculdade de cinema também. Tem tempo, né? Você pode fazer. Tem tempo. Na vida, tudo tem tempo, né? O Roberto Maíra construiu a Globo com uns 40 anos. Bom, eu te fiz uma pergunta antes de ir para o intervalo. Quer dizer, você tá fazendo cinema, tá gostando. Você falou que pode vir a fazer televisão. Você, famosa, bonita, jovem, te chamassem para posar a lua para uma revista, você faria? Olha, eu acho que eu tô muito tímida para esse tipo de coisa. Todas falam isso. Não, mas é verdade, assim. Inclusive, agora eu fui fazer umas fotos, assim, com o fotógrafo. Nossa, eu fiquei tão tensa. Mais tensa do que interpretando. E eu ficava travada, assim, segura um riso. Aí minha boca trevia, assim. Eu não sei. Eu acho que não dá um novo jeito para você. Não, mas tudo bem. Mas se chegasse e oferecesse uma grana legal mesmo, assim, que resolvesse os seus problemas. Meus problemas desde minhas gerações futuras todas, né? Você aceitaria isso? E aí, depois de se comprar, assim, uma passagem entre mim para outra lua, para eu ficar lá uns três anos. Aí eu faria, sem problema nenhum. Porque aí já vão ter... E eu acho que não precisa, né? Porque hoje em dia é tão descartável, entra uma, sai outra, né? Ficasse, assim, uns seis meses na lua. Já tinha esquecido que eu ia aparecer numa revista dessa. Eu já vi, ela não faria. Mas você acha interessante para uma atriz, para um ator isso? Olha, eu não acho que acrescente nada. Inclusive, eu já ouvi até falar de casos de atrizes que perderam personagens porque ficou com uma imagem estigmatizada. Aqui no Brasil tem essas coisas. Você participou também do primeiro desenho animado produzido aqui no Brasil. É, produzido pela Intervalo Produções, que é o Dó em Mãos. Foi completamente produzido aqui. A animação, tudo. E as caçadoras? As caçadoras... De aventura. De aventura. Como é que era? Era um desenho? Era um filme com a... Cristina Rich e a Anna Krumsk. Anna Krumsk? É. Eu contasse nada com a Adriana, que já veio até aqui no programa, né? Ela fazia a Cristina e a Anna Krumsk. E é um filme muito legal, de aventura, assim, ponto juvenil. Muito bom. Então vamos ver um trechinho? Vamos. Caçadoras de aventura com a Flávia Fontenelle. Ele é a modificada doido antes. Ele maltrata muito ela quando isso acontece. Ela reagia, mas não viaja mais. Agora pior, ele faz um trabalho. Ele ficou muito mais agressivo e é aí que eu me mando. Eu venho para a floresta, ou para o meu condomínio, para qualquer lugar só para fugir daqueles sons. Aqueles sons horríveis. Mas ontem à noite, aconteceu uma coisa nova. Não havia ação. Eu fiquei com tanto medo por ela. Eu tinha que ajudá-la. Eu tinha que ajudá-la. E o que você fez? Eu fiquei com medo, mas eu voltei. Minha mãe estava lá, caída no chão, e me estava batendo dela. Eu achei que, dessa vez, ia matá-la. Eu peguei a minha vara de pescar e parti para cima dele. Você também é muito convidada para esses eventos de mangá, né? Você tem muito fórum. Inclusive tem um site deles, né? O Dublanet é um fórum. É um fórum. Que você sempre participa. Que você foi até eleita. Abusa, não foi, Deus? Porque se faltou um bumbum e falou. Pois é, então. O Dublanet é um fórum que foi criado por fãs de dublagem. É que não ganha absolutamente nada com isso. É simplesmente para divulgar o trabalho da dublagem. E eu acho que eles fazem isso com muito carinho. Uma coisa muito bem feita. E eu achei que era uma forma de retribuir. Quando a gente foi lá no programa do Bugu, eu tive a oportunidade de comentar que as pessoas que tivessem mais curiosidade de conhecer a dublagem, que muita gente pergunta, né? E que entrassem no Dublanet, porque eles fazem esse trabalho de divulgação muito bem feito. E assim, quem quiser contratar Flávia Fontenelle, assim, você tem site, você tem e-mail, telefone? Eu tenho e-mail. Inclusive, eu estou no Orcote, como Flávia Fontenelle, com dois L's. E a pessoa que quiser me contactar, entra lá no Orcote, manda um e-mail lá. Então, você pode deixar teu e-mail? Posso. É ffontenelle, com dois L's, tudo junto. Arroba o hotmail.com E o telefone de contato. E o telefone de contato. Perturbo muito, lida. Olha. Tem gente que perturbe, ah, tá com dois L's. Olha só, tem gente que já tem muita coisa de madrugada. Vem, 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 vem. É, pois é. É, assim, às vezes é um pouquinho... Chato. Chato, porque é ótimo, assim, tem fãs que são super legais, mas tem pessoas que não têm muito bom senso, né? Não. E aí, as pessoas que tiverem interessadas, não vem aqui para a produção, entrem em contato aqui com o Romulo. E manda e-mail. E manda e-mail. E aí, a gente troca os telefones do seu. Se ganha dinheiro dublando, o que deu para ganhar dinheiro? Ah, Romulo, você sabe, assim, é um... tem gente que ganha pior também, não é tão ruim assim, mas... a gente ganha por hora. E nem sempre tem uma demanda de trabalho tão grande para suprir, né? Mas quando tem, eu acho que é razoável. Eu tenho três sobrinhos, um se chama Matheus, Larissa e Morra. Lohan, Lohan, Daniela Lohan. E eles assistem a novela Rebelde, isso todos os dias, e são seus fãs. Gostam mais, aberta e tal. Eu gostaria que você mandasse um recado para eles, com a voz da Roberta. Se possível, manda aquelas falas, assim, cobrando, se eles têm isso na cabeça, não sei o que, usando, sei lá, falando o nome deles. Se fizeram aniversário, a Larissa e o Lohan. Você faria isso para mim? A Larissa, o Lohan e... O Matheus. Matheus. Larissa, o Lohan e Matheus. Gatinhos e gatinhas. Gatinhos e gatinhas rebeldes. Beijo grande para vocês, na dubladura da Roberta Pardo. Ô, Flávia, você vê como é que o tempo é curto, né? Tem alguma coisa que você gostaria que eu te perguntasse e eu não perguntei? Ah, sim, a conversa foi tão boa. Eu não passo pra ela, né? Eu quero te agradecer muito por você ter vindo aqui. Quero falar aqui no ar que eu sou uma pessoa muito tímida, né? A gente trabalha lá juntos, de vez em quando a gente dubla juntos. Mas eu sou muito observador. Então, eu acho você uma pessoa muito encantadora. Você é um excelente profissional. Você veio aqui a brilhantar o meu programa. E, com certeza, né, agradar o público que gosta tanto de você. Dar um beijo na sua mãe, no seu pai, na família Fontenelle. Obrigada. Sucesso pra você. Pra nós todas. Quando você tiver qualquer divulgação pra fazer, de teatro, seja o que for, a estrela do seu filme. Você vem aqui. Muito obrigada, Romil. Obrigada pelo convite. E espero que tenham outras oportunidades. Obrigada às pessoas que estão assistindo ao programa. Beijo grande. Bom, eu tô super feliz, né? Hoje, Rebelde, né? Uma velha que tá fazendo sucesso. E hoje, aqui, a dubladora da protagonista, da Roberta. Muito obrigado pela audiência. Um beijo a todos. E até o próximo programa. Valeu. Até. Até. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. O que é isso?